Vamos cantar a voz, que você come a dar o que não perder Esse é o final de indignas, a liberdade de povo Vamos cantar a voz, que você come a dar o que não perder Esse é o final de indignas, a liberdade de povo Ele é o espelho de licença, o papel de raçóia, o povo adianti do meu caminhão O preparo é o pensador, que você come a dar o que não perder Esse é o final de indignas, a liberdade de povo Que você come a dar o que não perder Esse é o final de indignas, a liberdade de povo Vamos cantar a voz, que você come a dar o que não perder O que você come a dar o que não perder Você vem aqui um novo dia, o novo chão Dá uma olhada, e nada é uma vez Ele é nada, a botão de aborreça Quando a curação, e o chão vai a ver O novo chão